E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo, galera bem-vindos a Teardown E galera, bem-vindos a Creeper Facility E esse é um mapa do Teardown que eu nunca testei antes, eu quero testar com vocês porque falam que ele é muito bom E ele é basicamente um laboratório onde nós temos Creepers Olha só, e eles funcionam perfeitamente pelo que o mod fala Olha lá, ele já tá querendo me explodir, galera, olha como ele já vem aqui onde eu tô E claro, como estamos no Teardown, tudo que vocês estão vendo aqui pode ser destruído Então, bem, vamos primeiro dar uma explorada, vamos pegar uma pistolinha pra gente começar, pra se sentir um pouco mais seguro Mas ó, por enquanto o mapa, olha, caraca, é bem baseado no SCP mesmo E aqui é o acesso aonde está o Creeper Olha lá, galera, cadê ele? Cadê o Creeper? Ah, ele tá aqui Meu Deus, gente, ele tá chegando Ele tá vindo atrás de mim Será que ele explode mesmo? Oh Ah, nossa, achei que ele não ia explodir, meu Deus Ok, ele realmente explodiu Caraca, ele não chegou a me matar, mas olha o estrago que ele fez, galera Cara, ele quebrou a árvore, fez uma cratera no chão e foi alguns estilhaços pelas paredes, quebrou os vidros Uau, isso é que um Creeper faria na vida real, galera Ok, estouramos um Creeper E agora, o que mais tem nesse mapa, galera? A gente pode explorar mais eles, será que... Mapa dos zumbis Não é só Creeper que temos aqui, temos zumbis no Minecraft também Caraca, vamos pegar esse aqui Acho que a gente pode usar isso Então, ó, a gente abre Ó, primeiro a gente tá descontaminando Tá rolando uma descontaminação E agora Podemos passar Ó, o zumbi tá ali, galera Eu vou abrir a porta dessa casa e entrar dentro dela Só que nós temos um explosivo conosco Meio grande essa casa, né? Olha, tem até um bifinho Um bifinho de porco Caramba Deixa eu ver como as coisas quebram Olha que massa, meu Super bem feito os materiais Legal Nossa, 3D, ó Que doideira, meu É muito louco ver coisas do Minecraft quebrando tão... Ai, meu Deus Eu explodio o negócio sem querer Meu Deus Nossa, pegou fogo na casa, galera Saco Bem E o zumbi tá ali O zumbi Será que ele não me viu? Será que ele realmente tem o campo de visão dele? Ah, ele tem o campo de visão mesmo Nunca, zumbi Você nunca me matará Não! Você nunca me matará Eu mesmo me matarei com essa TNT sem querer Caraca, quebrou metade da casa Mas ele tá vindo ainda, galera O zumbi continua vindo Meu, olha isso Olha a casa como ficou Quebrou tudo Ele tá atrás da casa, gente O zumbi tá atrás da casa Olha lá Vou dar um tiro nele, gente Quero ver o que acontece Caraca, ele é realista mesmo Ele fica machucado Caraca, ele é imortal, praticamente Meu Deus Pega uma minigun Vamos lá Vamos pegar alguma coisa um pouquinho mais forte Pra lutar Ah, quero ser metralhadora Vai Caramba Que doideira Eles fizeram um modelo interno dele Só que ele não parece morrer Olha isso Tô tirando toda a skin dele Meu Deus Que doido Esqueleto do zumbi, galera Quem iria dizer que dentro do zumbi Tinha um esqueleto Acho que Vamos jogar termita nele Se ele pegar Ele acabou não funcionando Pô, eu queria usar termita Ácido Vamos jogar ácido no zumbi, galera Ah, o ácido matou ele, gente Nossa Caraca, o ácido transformou ele em nada Caramba, até onde vai essa grama? Ah, até ali mesmo Uou Ok, então descobrimos Nossa, a casa A casa do mine pegando fogo Super realista Bora apagar esse fogo Vai, ó Eu baixei um mod De bombeiro E eu queria testar Pra ver se ele é legal mesmo Vamos fazer esse teste, ó Vamos jogar Caramba, realmente Parece que tá funcionando Ah, que bom, né O mod era pra isso É isso aí, galera Tá na hora de apagar o incêndio Casa de villager Pega fogo No interior do Pará E olha só Os bombeiros maravilhosos Conseguem Limpá-la Tirar o fogo Limpá-la não É tirar o fogo Até que funciona bem Mas era mentira Nós não estamos no interior do Pará, galera Estamos No Creeper Facility Agora deslagou o jogo Nossa casa ficou toda destruída mesmo Olha isso Esse buraco na parede Será que tem mais coisa? Vamos explorar, galera Ah, quem tem tempo Pra esperar a descontaminação Que isso? Me dá minhas miniguns Nossa, até caiu Nossa senhora Quebrou tudo Ok O que mais? Será que tem mais alguma coisa? Porque, ó Creeper Zumbi Meu Deus, tem um carrinho Um carrinho de golfe Pra andar pelo lugar Meu Deus do céu Êêê, meu Deus, cuidado Não, tudo menos a dispensa Tá, aqui é o lugar dos Creepers que a gente já veio, né Sim, que a gente destruiu o Creeper que tava lá Será que é só isso que tem no mapa, galera? Tem esse segundo andar que a gente começa nele Que é onde estavam os Creepers Ah, e tinha um status, né, mostrando a vida do Creeper Agora tá mostrando que ele tá morto Quando a gente começou o vídeo, tava verdinho ali, né Tava falando que ele tava vivo Eu acho que é isso, na verdade, será? Ó, não, tem mais algumas coisas pra cá, galera Meu Deus, tem que tomar cuidado com essa minigame Que quando eu aperto o botão direito, ele atira Olha, tem um projetor aqui Vamos dar um tiro nesse projetor Olha, ele para de funcionar mesmo Cara, eu acho isso incrível O nível de detalhe desse jogo é sempre sensacional Porquinho! Temos porquinhos, galera Olha, o que é isso? Imagens do Mine Imagens do Mine, o quê? Eu quero o Mine na vida real E aqui estamos, gente Porquinhos vivendo felizes Nossa, rebateu um tiro aqui Caraca, funciona, olha isso Não dá pra ler nada, tá escrito Caramba Ok Olha que arma mais linda, galera Vamos usar ela pra quebrar as coisas Olha Porquinhos, vocês estão livres, porquinhos Vamos libertar os porquinhos, galera Vamos jogar um monte de tinta Bomba de tinta aqui, ó Olha que legal esse negócio Fica tudo pintado É isso aí É hora do vandalismo Agora vamos pintar esse lugar Todo cinza De amarelo Não vai sobrar um lugar aqui Que não vai estar amarelo Bomba de tinta Caraca, a gente Nossa, aqui é a saída Olha que doido Bom que esse carro já era amarelo Ele tá igualzinho Cara, a gente tá tipo Dentro de uma caverna Onde eles construíram O negócio O que que é esse trailer aqui? Que bem feito esse monte Ah, é um trailer É uma casinha mesmo Pra, sei lá Um porteiro ficar ali E o que acontece Se a gente sai? O que que tem aqui fora? Ah! Uma barreira invisível Canalhas Odeio barreiras invisíveis Só por causa disso Eu vou destruir Tudo com meus punhos É isso mesmo Eu adoro Esses punhos de titânio Você pode literalmente Quebrar as coisas Como se estivesse socando elas Com todas as suas forças Ó E se você aperta R Não era R É Se você aperta E Você tira uma pistolinha E dá um tiro Eu acho incrível Mods sensacionais Do Teardown Titanium Gaunglet Ok, gente Eu acho que Não gostei de estarem prendendo Os bichos do Minecraft Tá na hora da gente salvar Todo mundo que tá aqui Galera Traga Eu posso tocar uma bomba nuclear É isso mesmo? Não, não Calma Vamos com calma Com calma Dual miniguns Eu não consigo nem andar Com ela De tão destrutiva Que ela me empurra Meu Deus Tem que só tomar uma colher Pra não matar os porquinhos Ai, meu Deus Tem um porquinho aqui Eu posso Eu tô dirigindo o porco Não, eu não tô dirigindo Eu tô Ele tem buzina O porco tem buzina Cara O porco tem buzina É isso mesmo, porquinhos Sejam livres Eu vou destruir Esse laboratório Que fica prendendo vocês E outros monstros do Minecraft Que chamam de monstros Não são monstros São seres vivos da natureza Não pode... Mano, eu tô doido pra quebrar Deixa eu pegar uma coisa menos destrutiva Pega aquela pistolinha, vai Eu tô doido pra quebrar Essas coisas aqui Não parece Não tá de dar um tiro Nessas... Ah, não foi tão satisfatório Assim Disruptor Eu não testei essa arma ainda, gente Vamos ver se ela é boa Uou! Uou! Meu Deus! Isso é incrível! Caraca, isso é incrível! Olha essa arma, gente! Ela destrói tudo! Tudo! Absolutamente tudo Está sendo destruído nesse momento A casa! A casa do Mine! Adoro esse jogo, gente Ele é tão bom Vamos aqui, ó Vamos aqui Aqui é o lugar Que eles estavam usando Para estudar os zumbis Bem, agora... Não mais! Agora não tenho mais estudo nenhum De zumbis Bem... Eu acho que é isso, galera Sobrou os porcos Os porcos estão livres, gente, ó Com muito cuidado Para não machucar nenhum porquinho Tá na hora Venha! Agora a gente... A gente tem que fugir desse mapa aqui Pega o porquinho Não, peraí, peraí Pega o porquinho Pega o porquinho Cadê? Hands Porquinho, venha Eu não consigo pegar o porquinho Ah, consigo sim! Cadê? Eu sei como Eu preciso de uma ferramenta específica Que... Talvez eu não tenha ativado Que era o negócio Para a gente poder pegar eles Com a mão Tipo um... Uma Psy-Gun Gente, eu acho que eu não ativei Oh, não! Isso é horrível! Não, 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 galera! A gente vai refazer isso aqui Vai ser agora A grande fuga dos porquinhos Então a gente vem aqui Já vou encontrar A Psy-Gun Não estava ativada mesmo Ah! Olha só! Vamos voltar para a Creeper Facility, galera Bora libertar os porquinhos Eles estão presos E eu não gostei disso, gente Então, vamos lá Vamos entrar Vamos pegar o porquinho E levar ele para fora Agora sim A gente... A Psy-Gun Isso Isso aqui você pode pegar as coisas E fazer a destruição O caos que você quiser Isso é sempre incrível Quer quebrar o vidro? Quebra o vidro! Quebra o vidro com a mesa Vamos! Destrua tudo o que você quiser Coisa maravilhosa Mas cadê os porcos? Onde estão os porquinhos ali, galera? Esse carrinho aqui, ó Eu estou abrindo passagem para os porcos, galera Cuidado Cuidado com o Johnny Ó, gente Esse aqui é o Johnny Esse aqui é o Bob Esse aqui é o Alfredo Esse aqui é o Felipe Vamos! Felipe é o... Venha, venha! Fuga! É a fuga, galera! Tá na hora de fugir! Tá na hora de fugir! Vem, Felipe! Entra no carro! Meu Deus, não dá pra entrar no carro Será que eu tenho como mandar ele embora? Será que ele vai ser esmagado pela parede invisível? Ai, meu Deus, gente Momento tenso aqui Pera Ele pode fugir, galera Ele pode fugir, galera Pronto Ele está do outro lado Vá! Vá! Seja livre! Seja livre! Eu joguei um pouco forte Uou! Pronto, gente Vamos libertar os porquinhos E depois Destruir tudo isso daqui Para sempre Venha Venha, Johnny Tá na hora... Não, pera Pega ele pelo corpinho Senão ele se machuca Você também Felipe, você voltou Você ficou com saudade Ele ficou com saudade, galera Ele não quer Ele não quer deixar os amigos dele aqui Tudo bem A gente vai libertar vocês Nossa Deixa eu apertar N Assim eu vou E... Olha, tem uma árvore de Natal aqui Olha, que legal Que legal! Pizza! Yeah! O que não é legal É isso aqui Porcos sendo mantidos em cativeiro Quer saber? Eu estou dando no clip Agora eu consigo... Tá... Não faz bem Dar no clip Para fora do mapa, gente Pelo jeito Mas tudo bem Tudo bem Tudo pelos porquinhos Zumbi, você consegue fugir Se eu te al... Ah, ótimo Pronto Zumbi está livre, galera Quem mais? Quem mais está faltando? Ah, eles conseguem sair pelo teto Que ótimo Muito mais prático Gente, eu acho que os porcos São imortais, na verdade Uou! Gente Posso dizer que os porquinhos São imortais Olha só Está feliz e bem Agora vá Vá bem longe daqui Todos eles têm... Eu tenho que evacuar esse prédio Muito rápido, gente Zumbi, eu tirei ele daqui Explode a casa do Mine Só para... Só para ser feliz Cadê o Creeper? Creeper? Venha para cá Você também merece ser livre Vai embora Estou levando eles para um lugar longe Vocês já vão entender porquê, galera Porque a gente vai destruir Tudo isso daqui Tchau Adeus, Felipe O que mais? Tem mais porco aqui? Algum porco está por aqui? Não Então, ok, galera Chegou a hora De acabar com tudo isso Mapa super bem feito Incrível Mas Está na hora De uma bomba nuclear Caraca, ele explodiu em cima Não quebrou nada aqui Uou Olha isso Ah, mas ele vem de fora Não chega a quebrar A parte de dentro Bem, dá uma Assim Dá um leve rebuliço ali Mas tudo bem Como que a gente pode destruir Como que a gente pode destruir Mais rápido possível Tudo isso daqui Acho que Cara, eu acho que com essas duas Essas duas miniguns A gente consegue fazer bastante coisa, galera Vamos lá Usando a noclip A gente acaba não voando Então, ó É o fim Libertamos Os porquinhos Nossa, destruindo o banheiro, galera Olha isso Destruição de banheiros Eu queria algo que explodisse Cadê aquela arma mó louca Que eu peguei agora há pouco Ah, o Liquify Eu quero testar isso Você pode deixar coisas virarem líquidas Tá, eu acho que eu deixei essa parede inteira Eu fiz essa parede inteira virar um líquido Uou Não é que funciona mesmo? Nossa, eu não estava esperando ser tão bem feito assim Cara, a gente Transformou a parede em água Só que, cara O lag que isso faz Meu Deus do céu É de chorar Não tem como Mas acho que logo vai sumir Mas a arma que eu tinha usado Que eu achei legal Ela tinha um nome diferente Ah, tem a Zênica também Essa aqui é bem explosiva Bem massa Nossa, se o jogo deixar Meu Deus, gente Não usem o Liquify numa parede Vocês vão simplesmente lagar o jogo de vocês pra sempre Nossa Não tem o cleanup, não? Meu Deus Parece que não, galera É Eu acho que fizemos Cometemos um erro fatal aqui, galera Eu transformei uma parede Em água E agora Meu jogo não para de lagar Mas eu acho que a gente destruiu tudo que a gente queria aqui Bem, gente Esse foi Creeper Facility Um mod aqui do Teardown Muito legal Libertamos os porquinhos e os bichos Estou muito feliz A gente passou um porco pela parede Olha o que aconteceu com a parede, gente É Descobrimos hoje que porcos são mais fortes Que qualquer material feito pelo homem Então, gente É isso Esse foi mais um vídeo de Teardown com mods Eu espero que vocês tenham gostado E é isso Falio Tchau 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 Tchau